Música O Shopping na TV veio acompanhar o lançamento do livro do presidente da ONG Amigos da Cultura Mário Bastos. Ele lançou o livro Andando Pela Vida e, é claro, nós vamos bater um papo com ele sobre essa obra. Música Reunindo amigos da cultura e torcedores do São Bento também. E eu estou aqui com o Fábio, a gente se encontra sempre lá no estádio municipal Walter Ribeiro. Mas, Fábio, lançamento do livro hoje, você fez questão de estar aqui? Claro, né? O Mário é um professor e um amigo muito querido. Hoje, para mim, ele é um pai, né? Como exemplo, como homem que investe na cultura, educação e um empreendedor, né? Social, tudo assim. E eu quero segui-lo como exemplo para a vida, para transformar mais e mais pessoas. Obrigado, tá aí. Esse é o Fábio, falando do livro do Mário Bastos e o papai está aqui, seu José Carlos, né? Isso. Eu vejo vocês sempre no jogo do São Bento. Com certeza. A leitura também faz parte da família. Com certeza. Somos ambientistas de coração e torcendo para o Mário, que é uma pessoa muito querida. Tanto em todos os meios que ele participa, né? Todas as coisas que ele faz, faz com muito amor. Então, a gente torce muito por ele, cara. Pelo shopping aqui na Nobel Livraria, encontramos o Dr. Rodrigo Teixeira, que é médico veterinário, responsável ali pelo zoológico Dr. Kizid Barros em Sorocaba. E nessa noite cultural, reunindo amigos da cultura, você que gosta de animais, dos bichos, o que te trouxe aqui para compartilhar esses momentos gostosos do lançamento do livro do Mário Bastos, Andando pela Vida? Vou te confessar, cara. Eu trabalho tanto com bicho que às vezes eu preciso um pouco de leitura. E essa minha fuga para leitura, eu vou encontrar agora no livro do Mário Bastos. Qual a expectativa para o livro Andando pela Vida? Eu estou curioso, eu estou curioso. Eu vou confessar que eu não sou um rapaz que leia muito livros, mas eu estou curioso. Eu não tenho expectativa, não. Eu vou ler, vou devorar o livro, vou saborear o livro devagar no final de semana. Obrigado. Obrigado, você. Aí, Andando pela Vida, o livro está lançado, reunindo amigos da cultura. E Andando pela Vida, na Livraria Nobel, do Shopping Világio, eu encontro com Mário Bastos, o autor do livro, e reuniu aqui os amigos, os amigos da cultura. Como é que surgiu a ideia, como é que você teve essa ideia de escrever esse livro, Mário? Bom, Carnes, é um prazer estar aqui com você. Esse livro veio aos poucos, veio as primeiras frases, os primeiros textos, e acabou se transformando num livro. E aí eu falei, que título que eu vou dar, né? Eu coloquei Andando pela Vida. Legal. Você se inspirou e apostou num único estilo para as crônicas, ou quem ler o livro vai encontrar um pouco de tudo, como amor, drama, aventura, outras histórias? Veja, cada crônica tem a sua mensagem, e de repente as pessoas podem estar se encontrando nessas crônicas. Qual o seu sentimento quando você pensa no livro Andando pela Vida? Felicidade, realização. O que você quer compartilhar com quem lê esse livro, Mário? Emoções e experiências. Lembrando que toda arrecadação desse livro vai para a ONG Amigos da Cultura. Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu procuro, já estou há 14 anos trabalhando na ONG Amigos da Cultura, e o fruto do nosso trabalho justamente é esse, para os nossos projetos sociais e culturais. Fale um pouquinho da ONG para a gente, para quem não conhece ainda. Bom, ela é uma ONG que existe há 14 anos, como eu falei para você. É uma utilidade pública municipal, onde nós trabalhamos principalmente cultura e alguns trabalhos sociais. O que te mais chamou atenção até hoje na tua vida, Andando pela Vida, alguma coisa que te marcou muito, Mário? O próximo, sempre o próximo, a gente tem que se preocupar com o próximo. Andando pela Vida, o que mais te decepcionou? A mentira. Andando pela Vida, o que você espera do futuro? Uma plenitude. Andando pela Vida, um único sonho? Que as pessoas tenham um amor mais latente dentro delas. Legal demais. Olha, quero agradecer muito, Mário Bastos, presidente da ONG Amigos da Cultura, nesse lançamento fantástico, com um público maravilhoso aqui presente na Livraria Nobel. Está surpreso com o número de pessoas aqui presentes? Olha, Carlinhos, eu fico muito feliz. Mais do que surpreso é a felicidade de ter pessoas que eu conheço, desde ex-alunos até amigos e até pessoas que eu não conheço. E você está no programa Shopping na TV, lançando o seu livro Andando pela Vida. A gente agradece. Muito obrigado e sucesso. Essa é a dica do Shopping na TV para você que gosta de livros. Andando pela Vida, de Mário Bastos, presidente da ONG Amigos da Cultura. O livro já está disponível aqui na Livraria Nobel do Világio Shopping. Mas corra comprar o seu, porque esse aqui já tem dono.